E quem também esteve pela manhã lá no evento foi o governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Ele comemorou o fato de Curitiba e do Paraná serem referências em inovação, o que atrai mais investimentos e melhora a qualidade de vida das pessoas. É uma oportunidade, primeiro de aprendizado, porque aqui os expositores trazem muitas tecnologias, muitas soluções no dia a dia para uma boa prestação de serviço para o cidadão. E além disso também consolida Curitiba e o Paraná como essas referências para o mundo. O Paraná teve a alegria de ser eleito por três vezes consecutivas o estado mais sustentável do Brasil, nós somos eleitos o estado mais inovador do Brasil, hoje somos o estado que mais cresce no país, que tem a melhor educação do Brasil, então tudo isso soma em qualidade de vida e automaticamente a atração de investimento. Por isso que a geração do emprego do Paraná vem já há alguns anos em alta. Isso é qualidade de vida para a população. Então eu estou muito feliz, juntamente com o Eduardo Pimentel, nosso secretário das cidades, e também com o Beto, que é o organizador do evento aqui no Brasil, da Smart City, de poder estar colaborando também com esses projetos.